E aí rapaziada, tranquilo? A parada é o seguinte hein mano, todo dia aí eu tô fazendo um live lá na StreamCraft Se você quiser ver o meu conteúdo ao vivo, acesse aí o primeiro link da descrição, beleza? Lembrando aí que eu tô fazendo algumas gravações ao vivo hein, você é muito bem-vindo lá, só encosta meu parça, tamo junto! E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, tô de volta aqui rapaziada trazendo aí mais uma gameplay pra vocês Dessa vez aqui galera, no Binage Drive manos, pra estreia aí de uma série que promete ser épica mano Se liga só rapaziada, essa série aqui vai ser o desafio da ponte mano, que consiste no que? Tem essa pontezinha de madeira aqui, ela tem física, essa ponte aqui ela até chega a estourar mano Se você colocar um veículo muito pesado nela, tá ligado? E o desafio é o seguinte galera, vou iniciar desse lado aqui e eu tenho que passar essa ponte aqui Acelerando o carro no talo, tá ligado? Então assim, eu não vou ter que passar devagarzinho na cautela e tal Não mano, eu vou passar aqui bagaçando, acelerando tudo que nem um louco parceiro Cada veículo aí vai ter duas chances, tá? Eu tive a ideia dessa série aqui rapaziada, porque tem essa ponte aqui em uma missão da campanha Só que quando você acaba a campanha e você vem aqui nesse mesmo lugar, essa ponte ela não está aqui, tá ligado? Então assim, eu tive que mexer nos arquivos do jogo pra poder colocar essa ponte aqui mano Demorou bastante, tá ligado? Eu fiquei umas três horas mexendo nisso Só que mano, consegui e essa série aqui vai ser muito louca parceiro Se liga só, a gente vai começar aqui com um Volkswagen Sirocco mano Esse carro aqui se eu não me engano ele nem teve no Brasil mano Só que ele lembra bastante aqueles passateira véio parceiro, ó Vamos lá tio, cada carro vai ter duas chances, hein mano Se não passar nessas duas chances, mano, já era tio E galera, eu vou tentar aí passar tanto em primeira quanto em terceira pessoa Pra gente ver aqui mano, qual que é a melhor câmera pra gente dirigir, tá ligado? Vamos lá então tio, vai começar a ventar, o bagulho vai ficar louco hein Vambora mano Eita, eita Ah mano, não acredito, que pecado tio Nossa, foi no detalhe rapaziada Segunda chance, dessa vez eu vou em primeira pessoa hein Vamos lá galera, dessa vez aqui na câmera interna hein fi Primeiro na pessoa ó Será que passa mano? Confia aí mano E já comenta aí quais carros que vocês querem que eu trague hein Vambora Ai véio No finalzinho mano Nossa rapaziada Só que assim, a ponte tava mexendo bastante mano Foi esse o problema tio Nossa, no detalhe galera Vamos pro próximo carro aí mano Aí galera, tô com um carro importado agora ó Esse daqui é o Kia Stinger mano Eu particularmente mano, nunca vi esse carro aqui no Brasil, tá ligado? Já vi vários carros da Kia Só que esse Kia Stinger mano Eu nunca vi tio ó O carro é muito bonito mano A traseira dele parece daqueles Jaguar, tá ligado? Coloquei aqui no modo Sport Vou trocar na borboleta fi ó E vamos lá mano Controle de tração ligado hein Nossa mano Que pecado tio Mano, em terceira pessoa velho É muito difícil mano E tipo assim, você acha que é fácil mano Mano, o carro começa a puxar demais Você fica sem noção tio Vou colocar aí em primeirona agora Vamos lá então galera ó Primeira pessoa Vamos lá Três Dois Um Já Nossa tio Meu Deus velho Mano, é muito difícil mano Vocês não tão mano ligado Nossa tio Ainda mais esses carros grandes rapaziada O bagulho é louco mano E tipo assim, você acha que é só segurar reto mano Só que a ponte ela começa a dar essas bambiadas aqui mano E esse balanço aqui fi Prejudica demais parça Não tem jeito mano Vamos com outro carro aí E assim galera Já que o meu problema mano Tá sendo um carro grande tio Então é um piloto né mano O problema pode ser eu também Mas mano Eu quero apostar num carrinho menorzinho Pra ver galera Vamos ver se é esse o B-Off Só que o desafio é difícil também fi Vamos lá Três Dois Um Já Uia mano No detalhe meu parça Ei beleza É Eu acho que o impacto foi muito forte mano Estourou até a ponte velho Meu Deus mano Quebrou nosso orçamento aí fi Partiu então galera Segunda tentativa aqui com o Picolina hein fi Vamos lá maluco Passamos fi Nossa mano Cê é loiro parça Será que o B.O. era os carros pequenos? Será que o B.O. é a terceira pessoa? Porque mano Sinceramente rapaziada Em primeira pessoa velho É outra fita mano Se pá eu acho que eu já vou começar em primeira pessoa direto mano Só que é da hora você ver a imersão As paradas em terceira velho Comenta aí Já começa em terceira Vai pra primeira Mano Deixa aí fi É galera Eu convoquei um carro aqui mano Que não tem nem muito o que falar né tio Fordeira aqui ó Só que mano O carro velho É quase do tamanho da ponte tio Mas vamos lá né galera ó Vamos colocar ele aqui O Chalfredoão Vamos dar aquele cortezão ó Cê é louco parça O carro é forte hein mano Nossa ele tá patinando Vai patinar pra sair eu tenho certeza Vambora vai Olha lá mano É impossível tio Patinando desse jeito é impossível parça Olha lá Nossa senhora velho Mano vai ter que ser em primeira tio Não vai ter como Vamos lá Vamos lá ó É agora Nossa mano O carro sai de traseira em cima da ponte mano Só que o desafio é esse galera Tem que acelerar tudo mano Porque se eu ficar dosando a velocidade Não vai fazer sentido o desafio mano ó Esse carro aqui Não tem como parceiro Mano O bicho é um possante fi E novamente a ponte cai Meu amigo Vamos lá tio Jamais poderia mano Deixar essa máquina de fora aqui rapaziada ó Com certeza mano Que se eu não colocasse esse carro no teste Que vocês iam me cobrar fi E lembrando Deixa aí os carros que vocês querem Que eu coloque aqui tio Vamos lá galera ó Tô acelerando tudo fi Tem que manter o volante bem estável também ó A ponte tá mexendo bastante Meu Deus tio Nossa rapaziada Foi pro saco mano Não tem como tio Vamos lá vamos lá galera Agora vai hein mano Fusqueta vai passar isso daqui fi Certeza mano Certeza tio Quase deitou fi Ó Passa sem as mãos parceiro Haha Cê é loiro mano Passamos ou não passamos fi Mano Confia tio Fusquinha mano Cê acha que o Fusquinha não ia passar isso daqui? Ah rapaz Aí foi menina hein Aí ó Estamos com o carrinho de três rodas aqui E mano eu já vou tentar ir direto em primeira pessoa mano Na moral velho Eu acho que vai dar parça Vamos lá então Três Dois Um Já Eita mano Ah escapou a marcha rapaziada Que pecado mano Ah mano a marcha escapou velho Ah não acredito mano Só que foi uma pilotagem tão bonita mano E eu acho que eu tô catando a moral da ponte fi Depois de cair tantas vezes eu acho que eu tô pegando a moral da ponte parça Vamos deitar mais uma vez né rapaziada Não contou mano É que na hora que eu engatei a segunda O carro saiu um pouquinho de traseira tá ligado Ah mano Eu acho que o mano Eu dei aquele totózinho no freio O cocô O cara cagou aqui gente Vai vamos lá Vamos lá Vamos lá tio Vamos ver se não vai sair de segunda agora Troquei um pouquinho antes galera ó Tô acelerando tudo ainda mano Mas eu troquei um pouquinho antes Quase 100 por hora tio É isso galera ó Confirmação que o carro passou hein Porque eu tenho certeza que até mano que ia chorar Passamos Carrinho de três rodas aqui É um dos melhores aqui pra atravessar a ponte fi Sem frear hein mano Cê é loiro meu parceiro Tô catando o jeito do bagulho mano Agora eu resolvi mano Catar um carro que eu gosto bastante ó Esse carro aqui mano Ele é preparado pra fazer ralita ligado Só que ele tem uma suspensão super preparada Controle de tração E as bagaça 4 velho Eu adoro esse carro rapaziada Mano não tem condição Se for fazer o ranking aqui dos meus carros preferidos Esse daqui com certeza vai entrar na lista Coloquei aqui na transmissão aqui ó Pra trocar na borboleta Vambora Nossa tio Tá vindo bem mano Fui menino demais meu parceiro Fui menino demais galera Falar pra você Fui menino fi Fui menino Confiei demais no meu talento parça Cê é louco mano Vamos tentar outra vez aí Que eu acho que eu consigo hein Agora vai hein galera ó Tô confiando hein tio Nossa mano de novo meu parceiro De novo mano de novo velho Ai velho mano Eu acho que pra esse carro aqui galera Como é o carro que eu mais gosto mano Será que não vale uma terceira tentativa velho Mano eu acho que caberia hein velho Uma tentativa bem concentradinha Tá ligado Vamos lá é a última Esse daqui foi o carro que mais pegou aceleração Fui Já era rapaziada Não dá mano De boa mesmo fi Mano O desafio é muito difícil Eu acho que eu testei aqui uns 5 ou 6 carros E apenas 2 passaram fi Pra vocês terem a ideia de como que o desafio é difícil Se vocês gostaram e quiserem mais Deixa aí o carro que você quer que eu trago aqui no teste E deixa o seu like também Beleza meu parceiro Tamo junto aí E é nóis Falou Tchau Tchau